Deu ruim lá no José. Certo? Entenderam, gente? Aqui, quais as ideias de Maquiavel? Esses dois são chamados teóricos do absolutismo, porque eles escrevem esse pensamento favorecendo o poder do rei. Ele diz que o rei tem o poder e ele pode tudo. É isso que a gente precisa guardar da informação. Ok? Podemos seguir? Então, vamos lá. Agora nós vamos ver que isso tudo nós estamos vendo que foi depois dessa nova organização da Europa, depois da Guerra dos 30 Anos, aconteceram várias modificações territoriais, e aí, agora, cada um vai se... E cada região dessa, o rei vai tomar o poder. Nesse capítulo, nós vamos conhecer daqui a pouco mais à frente o rei da França, que eu acho, por sinal, um dos mais drásticos, que ele vai se intitular como Deus Sol. O próprio rei da França, ele vai ser, se considerar, melhor colocando, como um Deus, como o poder do Sol. Olha onde chega o poder deles. Então, eles se sentem o máximo. Por isso, eles não pedem mais apoio da igreja e nem da nobreza. E aí, isso tudo acontece por conta disso. E aí, nós vimos o rei tomando algumas medidas para assumir e apoiado por esses dois teóricos aí que escrevem esses livros, dando o poder para o rei. E agora, a gente tem aí, na página 289, nós vamos ter... Tem aí no livro de vocês, pode pôr a data de hoje aí no livro de vocês, página 289. Olha só, vamos analisar aqui. Achei esse esquema bem mais tranquilo para a gente trabalhar. Estado absolutista. Estado absolutista, onde o rei assumiu o poder total. Aí, a gente tem apoio ao rei, ele é absoluto, ele vai apoiar os negócios da burguesia. A burguesia é aquela classe que é quem? Quem é? Quem que pertence à burguesia? Vamos lá. Quem é a burguesia, gente? Cadê o tempo, vai até a hora? Os burgueses? Sim, mas quem são os burgueses? São nós ou os burgueses? São os vendedores. Isso, comerciantes, gente. Não tem medo de falar comerciantes. Vamos lembrar disso. Os burgueses são os comerciantes que estão crescendo. Eles não são nobres, eles não pertencem à igreja católica. Nós vimos que vários burgueses foram para a religião de Calvino, porque Calvino estimulou cada vez mais que Deus estaria colocando na vida dele o trabalho, o comércio. Então, temos essa relação aí. Então, a classe da burguesia, ela está crescendo. Lentamente, ela está crescendo financeiramente. E o rei vai começar a apoiar essa classe da burguesia. O rei vai apoiar eles. E os nobres, aqui a gente tem o Estado sustenta a nobreza. O Estado sustentava a nobreza. Mas, quando a gente vê aqui, criação de impostos, imposição das leis, o rei absoluto, ele também passa a fazer com que a nobreza pague impostos. Então, vamos lá. Até essa parte aqui. Vamos fechar o pensamento comigo. O rei comanda o Estado absolutista. E ele vai apoiar quem? Apoia o negócio da burguesia. Isso. Vai apoiar os negócios da burguesia. E ele ainda sustenta uma nobreza. Por que ainda uma parte? Porque parte da nobreza, parte da nobreza, gente, muitos estão em decadência, estão perdendo o poder. Por exemplo, aqueles nobres que tinham terras, tinham feudos, eles estão perdendo o seu poder. Porque eles também vão ter que pagar impostos. O rei não vai livrar, cara. Nem da igreja, nem da nobreza. Ele quer acumular dinheiro de imposto. A igreja não pagava, a nobreza também não pagava. Então, agora ele quer acumular riqueza. riqueza para, inclusive, formar um grande exército no seu reino. Para se proteger, caso fosse atacado. Então, essa nobreza aqui é o que ainda ele sustentava. Quer dizer, sustentava, sim, no sentido de não cobrar impostos, porque isso também vai acontecendo lentamente. E aí, esse Estado absolutista, onde o rei tem o poder, agora está envolvido com o mercantilismo. A palavra mercantilismo lembra o quê? Mercado. Isso, mercado. Mercado, mercadorias, produtos que os burgueses comercializavam. Os negócios dos burgueses. E aí, nós vamos ter os objetivos do mercantilismo. Na página do livro de vocês, gostaria que vocês fossem lá, só para fazer um destaque aí, no livro de vocês, página 289, lá em cima, onde está escrito mercantilismo. No segundo parágrafo, vocês destaquem aí, pode ser com marcador, com lápis, destaque aí essa parte que eu vou ler. O mercantilismo baseava-se no comércio de mercadorias. Uma das características desse sistema é o controle absoluto... Oi! Oi! O que houve? Não, Tiago, esqueceu o microfone ligado. É. É, repetindo, né? O mercantilismo baseava... Oi? Qual é a página que você falou? Página 289. Lá em cima tem o mercantilismo. No segundo parágrafo, você pode começar a destacar. O mercantilismo baseava-se no comércio de mercadorias. Uma das características desse sistema é o controle absoluto do Estado sobre a economia. Isso, para destacar. Então, o que ele quer dizer? O Estado, o rei, ele também vai querer tomar conta desse comércio. Ele vai querer saber, tipo, o lucro que está entrando, né? Se ele é de um reino, está sendo comercializado um produto com outro reino, ele quer saber quanto foi vendido, quanto é que vai ficar de dinheiro lá no reino dele, né? Então, nós vamos nos basearmos por esse caminho. O rei, ele também vai fazer... Ele quer, gente, acumular riqueza. Ele vai acumular riqueza cobrando imposto da igreja, da nobreza, e também ele vai acumular riqueza com os negócios da burguesia. Porque é a burguesia que faz os negócios de mercado, de mercadorias, né? Então, nós vamos ter essa relação. E, olha só, para o objetivo desse mercantilismo, está aqui, ó, metalismo. Vem de metal, entesouramento de metais preciosos. O rei, né, ele quer enriquecer, ele quer deixar, né? Pelo menos acredito que alguns de vocês têm a ideia, por exemplo, o dinheiro público que, por exemplo, do Brasil, né? Por exemplo, o que é arrecadado no país, que são agora, está sendo disponibilizado, né? Para pagar esses salários emergenciais, as pessoas que não têm carteira assinada, para investimentos de compras de vacinas. Então, esse dinheiro é o dinheiro arrecadado do Brasil. É um dinheiro federal, né? Da federação do país. E aí, o rei, ele quer fazer isso. Ele quer acumular riqueza no seu reino. Aí, ele vai interferir nessas negociações. Ele vai interferir cobrando impostos e também tomando algumas outras medidas. Olha só, o que ele vai fazer? Ele vai querer se apossar de metais preciosos. Quais seriam os metais preciosos, gente? Metais preciosos, quais seriam? Para fazer moedas. Ouro, prata. Ouro, prata, até mesmo cobre, né? Então, algumas regiões não possuíam minas, né? Para extração desses metais. Às vezes, de um pouco de prata, um pouco de ouro, mas esses metais, eles não brotam. Você tira, acabou. Tem que achar em outro lugar. Ele não vai brotar novamente, né? Então, esse também vai ser um motivo, gente, das grandes navegações, que a gente até já falou no início do capítulo. Que foi a era moderna. Nós chegamos a falar um pouco sobre isso, sobre essas navegações portuguesas, espanholas, porque eles vão querer achar um caminho para comprar as especiarias, que nós vimos isso, mas que também vão achar metais preciosos em terras que eles acham que não era de ninguém, que os nativos, para eles, não eram nada. Eles não eram católicos, então eles não consideravam pessoas. Um absurdo, né? Mas era o pensamento da época. Então, quem não é católico não é gente. E aí, eles vão vir para... Fala. Eles vão vir para a América para poder também explorar a região. Pois é, está na escola? Tem gente com o microfone ligado aqui. Oi? Vou aí amanhã. Tem um tempo. Ah, agora de rigor. Então, gente, nós vamos ter essa relação aí das grandes viagens, das navegações portuguesas e espanholas para a América em busca de metais preciosos. Quando eles chegam aqui, eles acham que vão chegar e vai olhar assim e vai achar ouro, prata, por aí. Mas não vai acontecer isso de imediato. Nem os nativos também tinham esse tipo de enfeite de ouro, de prata. Os que ainda possuíam um pouquinho, gente, era lá o que nós trabalhamos. Os maias, incas e aztecas, eles ainda utilizavam, os aztecas principalmente, e os incas, eles utilizavam os metais principalmente de ouro para fazer símbolos dos deuses, tipo o sol, era um símbolo de um deus para ele. Mas só para isso. Aí vocês imaginam, quando os espanhóis chegarem lá, vai crescer o olho, porque vai ver aquele símbolo, nossa, tudo em ouro. É aqui mesmo que a gente vai cair dentro e explorar. Era essa a ideia. Então, essa relação que nós estamos falando vai influenciar esse mercantilismo, porque o rei quer enriquecer através de exploração. Exploração de metais preciosos. E aí, com isso, ele vai o quê? Ele vai ter o seu poder cada vez mais forte, porque ele vai ficar rico, então ele vai ficar forte. Aqui, quais são os meios? Gente, olha só, eu estou explicando. Assim que eu acabar de comentar isso aqui, não entendeu? Deve perguntar, tá? Os meios que foram utilizados. Protecionismo. Vamos pelas palavras que vocês vão saber exatamente o que são. Deixa eu ver. Aqui no livro de vocês, ele não cita esse tipo de... Esses meios aqui. Assim, ele coloca dentro de um texto, ele vai citando. Mas ele não colocou separadinho assim. Por isso eu achei esse quadro aqui bem apropriado aí para vocês. Olha só. Protecionismo. A palavra lembra o quê? Qual é o nome, Tia? Proteção. Protecionismo. Proteção. Protecionismo. Proteção. Protecionismo. Proteção. Exatamente isso. Sabe como é que ele vai fazer isso? Tinha uma imagem muito legal, mas aí depois eu posso até colocar uma atividade com a imagem para a gente fazer sobre isso. Era muito boa. só que não tinha os objetivos aí. Eu não peguei, mas muito boa mesmo. Protecionismo. Ele vai proteger. Ele vai proteger o que ele tem. Vamos pensar assim, para a gente entender. Ah, tá bom, Renan. Protecionismo. Vamos ver. Eu tenho essa garrafa. Eu fabrico. Eu sou de um reino. Eu tenho essa garrafa. Eu fabrico ela aqui. Ok. E esse caderno é do reino aí do Renan. Vamos dizer. Renan está no reino dele. Eu estou no meio. Um caderno. O Renan faz esse caderno. Aí, eu vou querer comprar, negociar com o Renan. Hein, Renan? Liga aí. Eu vou negociar contigo. Mas eu vou querer que você cobre, me cobre um valor. Vamos supor, vamos dar um exemplo. Estou dando um exemplo atual para a gente entender. Vamos supor, 20 reais. Você vai me cobrar para me vender 20 reais. E a minha garrafa, eu também vou vender a 20 reais. Os dois produtos são 20 reais. Tanto a garrafa como o caderno. Só que eu vou fazer. O que será esse protecionismo? Eu vou comprar poucos cadernos do Renan. Eu não vou comprar uma caixa com 100. Vamos dar um exemplo. Eu vou comprar uma caixa com 50. Eu vou comprar uma caixa com 50. E o meu, a minha garrafa, eu quero vender uma caixa com 100. Alguém tem ideia do que vai acontecer? Eu compro uma caixa. Todos os dois valem 20. 20 reais. Mas eu compro do Renan uma caixa só com 50 cadernos. Mas eu vou vender uma caixa de garrafa com 100 garrafas. O que acontece? Eu, olha só. Eu, Claudete, vou ganhar mais. Por quê? Eu vou vender 100 garrafas pelo mesmo preço do caderno, mas eu só vou comprar 50 cadernos. Está dando para entender, gente, esse exemplo? Sim. Sim? Sim. Então, eu vou comprar 50 cadernos, o mesmo valor, a 20 reais. Mas eu quero vender 100 garrafas a 20 reais. Então, é o protecionismo. É proteger o meu produto. Vou proteger o meu produto como? Eu quero vender mais, mas eu quero comprar menos. Aí eu vou ter lucro. Não precisa ficar assim tão preocupado com isso tudo, não. Eu estou explicando porque está aí no quadro, para vocês terem entendimento. Então, isso era o protecionismo. Então, ele vai usar esse meio para negociar os produtos. O rei vai determinar e as pessoas vão seguir. No caso aqui, os burgueses que faziam o comércio. Colonialismo. Vem de colônia. Para chegar, para chegar. Vamos dizer aí, quando chegam à América, eles querem fazer colônia. Gente, colônia, quem até quiser fazer essa anotação aí no caderno, pode escrever a palavra assim, colônia igual exploração. Pode escrever no caderno aí. Porque nesse período antigo, toda vez que você vê que é colônia, é um lugar que vai ser explorado. Então, esse colonialismo seria isso. Então, os espanhóis, por exemplo, chegaram aqui na América e formaram colônias. Por quê? Eles não vieram para cá para desenvolver nada. Eles vieram para retirar, para explorar o que tinha ali. Por isso que eu digo que colônia é igual à exploração. O Brasil foi colônia de Portugal. Nesse período que o Brasil foi colônia de Portugal, o que foi explorado aqui? Eles não encontraram o ouro de imediato. O que eles encontraram quando chegaram aqui no Brasil? O pau-brasil. Oba! Aê! Bateu, Renan! Sei que tem outras pessoas que iriam dizer também, tá, gente? O pau-brasil, né? Então, chegaram, não viram o ouro, achavam, né? Talvez eles pensassem. Vamos chegar lá, vai encontrar uma montanha de ouro lá. Quebrou a cara, não encontrou. Só vai encontrar ouro lá no século XVIII. Então, eles encontram a madeira, florestas inteiras no nosso litoral aí de pau-brasil. E aí, ele vai fazer o quê? Corta. Vai botar os índios para cortar a madeira e levar para Portugal e vender, negociar essa madeira lá em Portugal. Então, é o colonialismo. É a exploração de uma região, tá? Tudo bem, gente? Tá dando para entender? Tá. Tá? Tá bom. Pirataria. Pirataria. Alguns reinos, como nós... Ah, meu Deus. Como nós vamos ter... Por exemplo, a Inglaterra era um reino, né? Comandado aí nesse período. Nós vimos lá na reforma protestante, nós vimos Henrique VIII, que criou o anglicanismo, né? Então, no caso, a filha dele, Elizabeth I, quando ela assumiu o poder, que foi a primeira filha dele, né? Que ele não quis e tal, mas é ela que vai assumir o poder, ela vai propor o seguinte, vamos lá. José, Lucas Felipe, Rafael, Renan, vocês, nós somos todos ingleses, tá? Vamos pensar assim. Eu sou a rainha Elizabeth, nossa poderosa. Então, eu vou falar o seguinte, vocês têm navios, vocês são comerciantes, mas vocês possuem navio, né? E vocês vão fazer, vai sair em busca de objetos, coisas lucrativas. Eu vou fazer o seguinte, eu sou a rainha, eu vou dizer assim, olha só, vocês têm a minha autorização, não vai escrever nada não, tá? Porque ela não era boba, ela vai falar. Vocês têm a minha autorização para sair navegando? E o que vocês trouxerem, vocês me dão uma parte, a outra parte é de vocês. E isso era a pirataria. Então, se esses navios, se o Renan, se o José, se o Lucas, se o Rafael fosse com seus navios e passasse por um outro navio que estava cheio de produto, você atacava, roubava aqueles produtos, levava, trazia para a Inglaterra e aí você ia me prestar conta. Olha, nós arrecadamos isso, aí ia deixar uma parte para a rainha e a outra parte você ia negociar. Então, a própria rainha, sim, era a pirataria. Isso era a pirataria, eram os barcos que saíam e se encontrasse alguém que tivesse coisas, é isso aí, que tivessem coisas, objetos, que fossem interessantes, que eles já estivessem trazendo de outros lugares, eles iam lá e se apossavam. Por isso que tem as histórias aí de piratas, né? É exatamente por conta dessas histórias que foram verdadeiras, tá? Deu para entender aí a pirataria? Então, alguns reinos, elas vão ser permitidos pelos reis, porque o rei quer o quê? Ele quer lucro. Ah, tinha um detalhe que eu não contei. Ah, tem um detalhe. O pessoal aí, os burgueses que vão sair à busca aí de produtos pelo mar, Rafael, Lucas, Renan, José, eu tratei isso, né? Vocês vão trazer o que vocês trouxerem, uma parte vocês vão me entregar, a outra restante é de vocês. Mas, olha o mas, mas, se alguém pegar vocês e levarem presos para os reinos deles, eu não conheço ninguém, não vou salvar a pele de ninguém. Olha a situação. Viu, Renan? Se você for pego no seu navio lá, e o que vocês forem atacar, conseguir vencer você, vai levar você preso? Por exemplo, para a França? Eu não quero nem saber, eu não vou lá te soltar, não. Tu fica por lá. O que é isso, Edir? É. Vamos abandonar? Vou. O que é isso, Edir? Amanhã o Marujo é isso? Então, aí você vê que ela vai tirar a responsabilidade dela de ser colocada como assim, a rainha que estimula a pirataria. Ela não vai querer. Aí você vai dizer lá, não, mas a rainha me autorizou, que eu vou querer saber de nada. Não conheço, não, não sei de nada, não, estou fora. Que situação, hein? Mas foi dessa forma que aconteceram as piratarias nesse período. E esse... Maldade, hein, tia? É, total, né? Aí era um risco que você ia correr. E grande, né? Se desse tudo certo, beleza. Eu ganho, você ganha. Tudo bem, tudo em casa. Mas se desse ruim, meu amigo, estou fora, não sei de nada. Apaga fora. Apaga os seus problemas. É, estou fora, não vou resolver o seu problema, não. Você se vire. E aí o último item, que é a balança comercial favorável. A balança comercial favorável seria também em relação à compra e venda de produtos. Os produtos que entrarem no meu reino, eu vou querer pagar uma porcentagem... No caso, você, vamos lá dar o exemplo. João Pedro vai trazer produtos para eu comprar. Mas o João Pedro, ele vai me dizer o valor do produto dele. Mas, além do valor do produto, vamos dizer que ele faz aqui a borracha. Vamos ver. Ele fabrica borracha. Aí ele vai trazer para eu comprar. Só que, além do preço, vamos dizer que ele vai trazer a 5 reais a borracha. Borracha aqui. Então, essa borracha, a 5 reais. Mas eu ainda vou cobrar uma taxa extra de imposto. Vamos dizer que, se você quer, João Pedro, que eu fique com a sua borracha, você vai ter que me descontar aqui um real de imposto. Então, você vai vender o meu produto aqui para mim, mas, na verdade, eu quero pagar menos. Então, vai tirar aí, vamos dizer, um real. Então, seria essa balança comercial favorável. Sempre eu quero ter um lucro. Sempre eu quero mais para o meu reino. Por quê? Eu quero que o meu reino enriqueça. Entenderam, gente, aqui? Não precisa se preocupar, que eu não vou pedir para ninguém explicar cada um desses itens aqui, não. Mas aí, no livro de vocês, aí na página 289, logo abaixo de onde nós destacamos, no segundo parágrafo, tem lá falando, os estados impunham regras protecionistas, decretando impostos altos para os produtos estrangeiros. Então, tem aí, está dando a explicação do protecionismo. Então, não se preocupe que eu não vou fazer uma cobrança disso aqui. Ah, vocês vão ter que citar quais foram os meios. Não, estou dando uma explicação para vocês terem a noção como esse Estado absolutista, ele vai acumulando riqueza. Então, ele vai acumular riqueza explorando metais em regiões que eles não conheciam. Eles vão também interferir, esse rei vai interferir nos negócios da burguesia. Porque esses meios aqui, gente, estão todos eles envolvidos com a burguesia. É a burguesia que faz esses negócios. Tá? Tudo bem? Deu para entender como é que esse poder do reino cresce? Gente, acorda, gente. Ninguém fala nada para mim. Está vendo outras coisas aí, de vez em quando, liga para falar. Ai, Jesus! Olha só, eu falei das grandes navegações. Aí, no livro de vocês, na mesma página, vem falando da expansão marítima. Então, nós temos aqui essa definição. Nós já trabalhamos um pouco essa expansão marítima lá no primeiro capítulo. Expansão marítima europeia sobre Espanha e Portugal. Já falamos. Mas, voltamos a citar porque tem aí a exploração desses metais, né? Que o reino vai querer para se tornar rico. Porque só era rico aquele reino que acumulasse muitos metais, gente. Isso era a ideia deles, tá? Então, vamos ver aqui. João Pedro, você pode ler para mim a definição? Definição? Período em que as nações... Vai. Vamos lá. Período em que as nações europeias iniciaram o processo de exploração e conquistas em novos territórios, que ampliou o mundo até então conhecido. Leio embaixo? Espera aí, só para um pouquinho. Então, vamos lá. Nações europeias iniciaram a exploração e conquistas. Foi isso que nós já vimos. É até um assunto que vocês, às vezes, trabalham no quarto, quinto ano, né? Então, esse assunto aqui foram explorações e conquistas. Principalmente dos portugueses e dos espanhóis. Os portugueses ingleses, franceses, eles vão, gente, fazer essas explorações na África. Os franceses até tentam aqui no Brasil, mas não conseguem. São expulsos. Aí vão ficar lá na região que é a Guiana Francesa. Que ficam lá. Por isso, lá, eles falam o francês. Mas o restante dos países europeus, eles vão explorar o continente africano. Então, por isso que hoje nós temos aí vários países africanos, vamos dizer assim, totalmente desestruturados, porque cada um vivia no seu reino. E quando os europeus chegam, e vocês vão trabalhar isso melhor no oitavo ano, eu falo assim, que a África era um grande bolo. E aquele que chegava primeiro pegava a maior fatia. O que é isso? Aquele país que chegava primeiro, dominava a maior área e misturava povos. Por isso que tem conflitos até hoje. E exploraram, tiraram toda a riqueza que tinha lá. A gente tem aí o Haiti. Não sei se alguém já ouviu falar ou conhece o Haiti. O Haiti é um país que era muito rico na sua produção agrícola de açúcar. E o Haiti, hoje, é um país totalmente desestruturado, muito pobre, muita gente passando fome. Então, isso por conta da exploração de países europeus. Infelizmente, os europeus fizeram isso. Na América e na África. Só para vocês terem a ideia. Então, a definição dessas grandes navegações ou expansão foi o quê? Exploração e conquistas de novos territórios. Vai lá, João. Continua. Quando aconteceu? Calma aí, Tica. Meu notebook está bugado. Quando? É aproximadamente entre os séculos XV e XVI. Isso. Então, esse foi o período das grandes navegações, de conhecer novos territórios. E aí, a gente tem as causas dessas navegações. Então, vamos lá. Temos busca de especiarias na Índia, que nós já vimos lá no início do ano, no primeiro capítulo. Busca de metais preciosos, acumular ouro e prata eram, assim, os principais. Tentativa de romper o monopólio comercial das cidades italianas. Mono. Mono é o quê? Mono é o quê? Só essa pedacinho de palavra. Quando a gente diz monossílaba, o que acontece? Uma sílaba? Uma sílaba. Mono, uma sílaba. Monopólio é o comércio das cidades italianas apenas com um lugar. Queriam romper esse monopólio, porque a Itália era a grande região que tinha uma grande concentração de comércio e vendia as especiarias muito caras e tal. Por isso que os portugueses e espanhóis começaram a planejar essas viagens, que eles queriam chegar até a Índia, lá no Oriente, até a China, para comprar os produtos, porque a Itália vendia muito caro. Então, era um monopólio. Só a Itália vendia. E aí, vende, compra quem quer. Ninguém é obrigado a comprar. Ou compra e paga naquele preço, vamos lá dizer, vidrinho de álcool gelo. O meu está meio descascado aqui, porque fora da pandemia eu já usava, o meu vidrinho na bolsa, sempre carreguei comigo. Esse vidrinho, que era R$4, R$3, R$4, subiu, está R$7, R$8. Por quê? É muita gente procurando. E aí, coloca lá esse preço, você compra se quiser. Ou então você vai procurar muito para ver se acha um preço mais em conta. ou se você comprar um vidro grande e colocar aqui, talvez, um vidro grande seja mais lucrativo do que você comprar um pequenininho. Então, esses são, são essas as ideias desse monopólio. Eles queriam acabar com o monopólio da Itália. Itália, que era a grande cidade comercial. E aí, vem também o motivo da religião. Como nós já conhecemos, que surgiu o luteranismo, calvinismo, anglicanismo. Agora, a igreja católica quer aumentar o número de lugares católicos. Então, por esse motivo, que nessas viagens, vêm os jesuítas. E aí, quando chega aqui no Brasil, o padre faz aquela primeira missa. Acho que todo mundo já viu essa imagem, né? A primeira missa do Brasil, lá na Bahia, em Porto Seguro, onde eles chegaram. Que aí, fizeram uma grande cruz, botaram lá, botaram uma mesa, o padre fez a missa. E os indígenas, ó, não sabia, nem tinha ideia do que eles estavam fazendo. Porque era uma coisa totalmente diferente para eles. Aquilo ali não era nada para eles. Era uma coisa diferente, mas não significava nada. Então, esse item aqui, expansão da fé cristã, era uma justificativa que eles também usavam para aumentar o número de fiéis. Então, ó, nas navegações, eles vão procurar um caminho para chegar até a Índia, para comprar as especiarias. Eles vão comprar, ou, desculpa, eles vão encontrar lugar para explorar ouro e prata e levar a fé cristã para os povos que eles não consideravam ninguém. Nossa, o que fala triste, né, gente? Olha, pensa nisso. Povos que eles não consideravam ninguém. Então, os indígenas... Por que os indígenas? Quais eram os deuses dos indígenas, gente? Da floresta, né? É. A chuva, a tempestade, o sol, o vento, isso eram deuses para eles. Eles tinham a religião deles. Na África, a mesma coisa. Eles tinham também os seus deuses, mas, quando os europeus chegam nessas regiões, eles obrigam esses povos a aceitarem a religião católica cristã. Isso obrigam. Eles são obrigados a aceitar. A esquecer o que a vida inteira deles, eles foram criados desde pequenos, e, de repente, aceitar que tem que adorar uma cruz que, para eles, não significavam nada. Vai comentar, José, alguma coisa? Pode comentar. Eu ia falar, na hora, sobre os deuses deles, que são meio que o fenômeno da natureza, né? São os deuses deles. Sim, isso. Então, gente, vocês vejam que como eram o pensamento da Europa, dos povos europeus, eles se consideravam os melhores, os mais espertos, os mais conhecedores de tudo. Então, o continente americano, que vai ser descoberto depois, e a África, que eles vão começar a explorar também com essas viagens marítimas, esses povos não eram ninguém, não eram considerados seres humanos. uma situação terrível. Gente, olha só, nós vamos parar por aqui, tá? Eu deixei na plataforma lá um videozinho falando dessa parte, acho que é uns nove minutinhos, de absolutismo. É um menino falando com o avô. E aí, toda hora, ele, nossa, você está parecendo um absolutista. E aí, ele fala desses assuntos todos que nós estamos colocando. então, quem puder, né, dá uma olhadinha lá mais tarde, mas vai ser bem legal, eu acho que vocês vão gostar. Se quiser, faz a anotação, ok? Certo, povo? Ô, tia, você já fez a chamada? Já fiz chamada, sim. Já, João Pedro está presente. Valeu. deixa eu ver. João Pedro. Ok, João Pedro. Estou presente também, não é, tia? É, eu acho que sim, aqui, 7, 1. Ai, Júnior, aí, aí, olha, eu estou, no fim de Júnior já, olha só. Tá, gente, tá,